Olá galera, aqui é a Fabiana, claro, do Estúdio CCNA. Vamos fazer o teste para desmistificar as dúvidas que temos em relação ao Running Config e Startup Config, que são arquivos de configuração do roteador da Cisco. A gente vai arrastar para o nosso desktop aqui do Packet um roteador qualquer. Vamos startá-lo, ele está começando a iniciar a sequência de post. Vamos dar um no aqui nessa configuração, para eu entrar nas linhas de comando. Vamos utilizar o comando enable, depois configure terminal ou confit. A gente vai usar um comando simples, chamado hostname. O comando hostname, ele dá nome ao equipamento. Então, de router, eu vou colocar para estude-ccna. Notem que o meu roteador, ele foi renomeado para estude-ccna. Se eu não executar nenhum comando adicional para salvar as minhas configurações, a gente vai ver o que acontece se acabar a luz ou se desligar, se eu reiniciar o meu router, o que acontece com essa configuração. Running config, nada mais é do que todas as configurações que estão rodando ou estão sendo executadas no meu router. Esse arquivo running config, ele fica armazenado na memória RAM. Ou seja, se acabar a luz, se meu router reiniciar, tudo que eu estiver executando aqui e não estiver salvo no meu router, eu vou perder. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos conferir? Então, aqui eu executei esse comando para nomear o meu roteador e agora eu vou simular uma queda de energia ou vou reiniciar o meu router. Desliguei. Liguei ele novamente. Ele vai executar a sequência de post. E vamos aguardar. Aqui em cima tem até a prova. Aqui, olha, eu deixei nomeado como estude-ccna. Novamente, no. Opa! Notem que aqui, logo no começo, quando ele começa a carregar as informações, já não está o nome que eu tinha deixado. Ele voltou para as configurações padrão. Opt. Então, tudo que eu executei aqui no meu arquivo de running config, que é carregado na RAM do meu roteador, na memória volátil, RAM, ele não ficou armazenado. Agora a gente vai dar uma olhadinha no arquivo startup config. Então, eu vou executar o mesmo comando, hostname, studio-ccna. E agora eu vou usar um comando adicional para gravar todas as minhas informações, ou seja, minhas configurações, num arquivo chamado startup config. Esse arquivo, que se chama startup config, ele fica armazenado na nvram. Nvram. O que acontece com esse arquivo? A gente vai testar agora. Então, eu vou copiar tudo que está no meu running config, do meu startup config. Ou seja, todas as configurações que eu fiz no meu router, o nome que eu coloquei, o IP, uma senha, enfim. Em configurações, eu copio do running config para o startup config. Ele vai me perguntar qual é o nome do arquivo, o destino do arquivo. Eu vou dizer que é o padrão. Vou dar um enter. E ele está gravando as informações. Deu aqui o status ok. Então, as minhas configurações estão gravadas. Eu vou executar o mesmo procedimento. Eu vou simular uma queda de energia. Eu vou reiniciar o meu router. Tem aqui o botão de desligar. Vou ligá-lo novamente. O arquivo startup config, ele fica armazenado na nvram do router. Vale a pena decorar e fazer o teste para a gente entender. Quando o router reiniciou, ou caiu a energia e voltou novamente, ele vai executar tudo aquilo que estiver gravado no startup config. Tudo aquilo que foi salvo de configuração vai ficar armazenado nesse arquivo. Então, aqui, mais do que provado, o meu router permaneceu com o nome estude-ccna. Running config, arquivo de configuração em execução. Então, tudo que eu estiver executando e não usar nenhum comando para salvar, seja ele no startup config, no próprio router, ou no servidor FTP, num arquivo externo, não salvar as configurações. Desligou o router, caiu a energia, reiniciou o equipamento, eu vou perder as configurações. Porque é running. Ou seja, ele está executando. Quando eu falo de startup config, o startup config pode ser armazenado na nvram, num servidor FTP, TFTP. Esse arquivo, ele contém as informações, tudo que eu configurei, salvo, na nvram do meu router. Então, ele não vai se perder se eu reiniciar o equipamento, se houver uma queda de energia. Leia o nosso blog, para ficar bem claro para vocês. Executem esse vídeo agora. Façam o teste. E um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Estude-ccna.